morria e não sabia 5 frutíferas que produz o ano inteiro sendo elas número 1 acerola número 2 mirtilo número 3 figo número 4 amora e a quinta e última jabuticaba lembrando que todas essas 5 variedades elas podem ser produzidas no vaso gostou dessa dica? corra logo para o nosso site para adquirir esse kit de 5 frutíferas que produz o ano inteiro clique aqui embaixo para saber mais lembrando que também tem opções de frete grátis